Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Abel Joga. Vou estar trazendo pra vocês uma série de vídeos agora, comentando sobre a comunidade gamer, comentando aí sobre, em geral, sobre tudo aí que tá rolando aí nessa galera que joga, nessa galera que assiste vídeos no YouTube, nessa galera que tá produzindo conteúdo relacionado a games, galera. Vai ser bem bacana. E pra começar, o vídeo de hoje já vai começar aqui com uma porradinha na orelha da galera que anda fazendo isso errado, dizendo que é gamer e não é gamer, gente. Então, o vídeo de hoje trata-se de desvincular o PC gamer da pessoa que é gamer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porém, foi muito vinculado já isso no YouTube por vários criadores, o que acaba, então, aí, acabando distorcendo um pouco a ideia de quem tá entrando nesse mundo, principalmente das crianças e da galera adolescente que ainda não tem uma opinião formada sobre tudo, mas e que usam, né, gente, os youtubers aí como referência pra criarem aí as suas opiniões, o que pode complicar. Então, já deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. E, gente, o comentário de vocês é muito importante. Deixa o comentário aqui embaixo, conforme a gente vai falando aqui no vídeo, se vocês concordam com o que eu digo ou não concordam. Mas sempre com aquele respeito, né, gente? Porque não adianta vir aqui e falar um monte de baboseira que simplesmente vai ser deletado. Vou aceitar aí, com certeza é minha opinião, então vai ter gente discordando, mas é isso que é o bacana, é criar esse debate pra gente cada vez fazer crescer mais essa comunidade de uma maneira saudável, gente. É isso que eu quero trazer pra vocês. Então, bem-vindo aí a mais um vlog. Vamos falar, então, hoje dos PCs Gamers aí. Galera, primeira coisa, nem todo mundo que tem PC Gamer é Gamer. Isso é verdade pura. Porém, tem muito Gamer que não tem um PC porrada. Ou, às vezes, nem tem computador. Porque não tem nada a ver, gente, uma coisa com a outra. Eu tô mais ou menos aí quatro anos no YouTube, então eu tô conhecendo os criadores de conteúdo, eu tô conhecendo muita gente que produz jogos e muita gente que joga. E acabou meio que se perdendo com o tempo a ideia do que realmente é um gamer, gente. É extremamente defasada essa ideia hoje em dia, que muitas pessoas infelizmente acreditam que pra ser gamer, que pra curtir jogos, tem que ter um PCzão da NASA ou o console mais atual Pro Master Ultra Mega World, gente. Se não, não tem graça. Se não, tu não é gamer, gente. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra gamer, gente, já vem, né, aí de quem joga games, né? Jogos, eletrônicos principalmente. Então, desde quando eu jogo, que faz muito tempo, gente, nunca foi... O gamer nunca foi aquela pessoa que sempre teve o melhor videogame, o videogame mais atual. Mas sim aquela pessoa que joga com prazer, gente, que sente o jogo. Cada game, os bem produzidos, claro, é uma obra de arte, gente. Tu tem que saber viver aquilo, tem que interpretar. O jogo tem personagens, ele tem história, ele tem o mundo criado, ele tem as suas mecânicas. Então, é extremamente complicado fazer um jogo que tudo feche e fique legal pra jogar. Vocês sabem que tem muito jogo hoje em dia aí que não vale quase nem a pena ser jogado aí de tão superficial que é. Mas, enfim, e o gamer, ele consegue identificar isso, gente. Ele pode estar jogando no celular, pode estar jogando no Super Nintendo antigão dele, ele pode estar jogando no Saturno, pode estar jogando no PS4 Pro, ou mesmo no PC, bom ou ruim. Se ele saber viver, se ele saber aproveitar cada jogo, aí sim, realmente, tu vai conseguir entrar nesse mundo gamer, gente. Que é tu torcer por aquele personagem, tu olhar, agora já aconteceu aquilo, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu acho que isso hoje em dia falta muito, porque os youtubers acabaram distorcendo essa visão, provando que só vai ser gamer aquele cara do PCzão, aquele mega youtuber. Quendo ou não, criança principalmente, e alguns adolescentes também, acabam pegando como referência e acreditam que só vão ser gamer na vida, alguma coisa assim desse tipo, se realmente tiverem aquele PCzão pra jogar o jogo mais top, o jogo mais atual em 4K, em 300 FPS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. FPS, gente, é outra coisa que eu acho que a galera leva muito em consideração e esquece de aproveitar o jogo. Claro que existe uma limitação, mas 60 FPS, gente, pra quem não tá jogando Pro, não tem necessidade de tudo isso. Falo, os consoles até hoje em dia rodam a 30 FPS, os games, e tu não vê ninguém reclamando. Claro, um ou outro, algum jogo menos fluido, alguma coisinha assim, mas que não chega a atrapalhar a tua diversão, gente. E isso é o importante, tu tá jogando, se divertindo. Assim como tem a galerinha que joga o Ike aí com os dinossauros de plásticozinho, porque joga no Very Low e se diverte muito mais que aquela galera que tem o Mega PC lá. Nossa, que lugar bonito! E que não entende nem o que tá jogando. É aquela história, né? Deus da asas pra quem não sabe voar. Mas enfim, gente, então eu quero que vocês desvinculem totalmente essa ideia de PC Gamer com um Gamer, gente. O Gamer é aquele cara que entende da história dos jogos, que entende que empresa que fez o jogo. Ah, e por que tem isso? Como é que tem a Sonic na Nintendo? Quem é a Nintendo? Nintendo Switch? Não, mas o Saturn era da Sega. Tá, mas a Sega não tem console? São várias empresas que a gente tem na cabeça. Várias produtoras de games clássicas, tem que conhecer ao menos aí a metade delas. A galera conhece bastante a Ubisoft aí, mas mais pelos bugs, né? Do que realmente pelos jogos, mas que tem ótimos jogos, óbvio. Mas tem muito da história aí do mundo gamer. Pra quem curte mesmo, gente, antes do jogo sair, tu tá lá olhando vídeo, tu tá procurando já assuntos sobre o jogo, tá se informando. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, as pessoas acabam se informando aonde? YouTube. Com quem? Ah, o meu YouTuber preferido que tem 200 milhões de inscritos, porque é aquele cara que entende games. Existe uma grande diferença entre um YouTuber, gente, e um cara que realmente entende de jogos. Às vezes o YouTuber traz jogos no canal dele, mas ele não tem um conhecimento muito vasto sobre realmente jogos. É só realmente, digamos assim, um background pra ele fazer lá as firulices dele e se pagar. Claro que, não tô generalizando, gente, tem YouTubers de jogos muito bons também, que analisam os games, que jogam vários dias antes de escrever qualquer coisa, né? Porque tem gente que joga 10 minutos e faz um review, que é impossível. Eu evito fazer essas coisas desse tipo, gente. Normalmente o que eu faço ali é uma análise rápida do game, considerando o tempo que eu joguei. Claro que a gente consegue já ter uma noção melhor. Quem joga tempo já sabe pra onde vai andar o jogo ou não, né? Então, ser gamer é isso, é tu viver e procurar se informar, gente. Quando vocês forem se informar, se informem em sites especializados, onde tem pessoas profissionais, jornalistas, falando sobre games. Que normalmente são gamers que viraram jornalistas, né, gente? Então, tu vai encontrar um assunto com muito mais profundeza, né? Com muito mais conteúdo de verdade. E não só aquela enrolação e aquela chacrinhagem ao redor do gameplay ali. E isso é importante pra quem realmente quer entender o que é gamer, gente. Não é... Hoje em dia é muito bacana que existe essa... Tipo, eu tô aqui criando conteúdo aqui na minha casa. O cara lá do Japão criou um jogo, ele veio e me manda um e-mail. Olha, Bel, tô com um jogo tal, testa aí pra nós. Não é só a questão da divulgação que essas pessoas procuram. É, realmente, eles percebem que ali tem uma pessoa que gosta de jogar e eles querem saber a opinião de um jogador. Que também, claro, vai dar aquela divulgada no jogo deles. Mas, realmente, existe essa troca que antigamente era impossível. Antigamente, os caras faziam o jogo, tinha uma equipe de teste lá, sei lá, de 10 pessoas. Finalizavam o jogo e aí lançavam. E do jeito que tava, ficava. Tu não ia atualizar o cartucho. Então, gente, era muito mais difícil e tinham jogos muito melhores. Antigamente, saía 2, 3 jogos, 5 jogos por mês, sei lá, vamos falar assim. Mas era 5 jogos que tu esperava jogar um por um, que tu passava uma semana inteira jogando. Hoje em dia sai 300 jogos por semana e tu salva um ali, olha lá. Porque o resto é tudo cópia de algum jogo que é legal. Então, eu acho que a gente tem uma defasagem. E é bom vocês, como gamers, né, ou como jogadores, chegar aí e saber identificar o que realmente é bom e o que não é. Não analisar gráfico ruim e o jogo é ruim. Ou o gráfico não é top, não é que nem o do Far Cry, não é legal. Gente, gráfico é uma das coisas menos importantes pra quem realmente entende de jogos, que realmente quer se divertir. Eu acredito que o gráfico seja uma das últimas coisas que tu vai botar em avaliação. Claro, tu vai avaliar, porque tá aí a tecnologia, mas não é isso, gente. Por isso que até hoje jogam Super Mario World, Donkey Kong, Sonic, jogos antigos, que tem o gráfico tosco, né, pra 16-bits, 8-bits, que seja na época. Mas que tu acaba se divertindo mais do que um jogo aí que tu baixa com 80GB e não tem... o jogo não tem... ele não te prende, ele não tem história, não tem carisma. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, tu saber o que realmente é um jogo, um clássico, né, uma coisa que vai te fazer viver, e outro jogo que é simplesmente mais um, né, gente. E lembrando, cada um tem seu gosto, gente. Então nem todos vão gostar de todos os estilos. Tem gente que odeia RPG, tem gente que não gosta de futebol, tem gente que não gosta de jogo de corrida, tem gente que só joga jogo de corrida, então tem diversos gostos, mas é saber respeitar e não dizer aquele jogo é ruim porque, ah, não é de corrida. Não tem sentido, né, gente, aquele jogo não é bom porque não é de sobrevivência. Ah, o jogo é muito colorido. Você tem que expandir a mente de vocês e não deixar se limitar pela mídia, que é o YouTube e a TV normal também, querendo ou não, faz aquele merchandising em cima de um jogo, às vezes, porque é pago, né, gente. Muitos youtubers grandes só divulgam o game porque é pago. Eles são pagos pra divulgar. Então, claro, eles são formadores de opinião. Óbvio que a pessoa que curte o jogo vai olhar o canal do cara. Pá, ele falou que é bom, é bom. Muitas vezes a pessoa joga o jogo, acha ruim, mas mesmo assim, na cabeça, faz de conta que o jogo é bom porque o cara falou que é bom. Tenha uma opinião de vocês, gente. Eu não gosto de jogo, tipo... Ah, o Abel joga Ark, eu não gosto de Ark. Beleza, nem todo mundo é obrigado a gostar. O importante é quem tá jogando, curtir. Por isso que eu trago, às vezes, os jogos bem estranhos. E os caras, como é que tu tá jogando isso aí? Esse jogo é muito estranho, Abel. Nossa. Galera, se eu gosto do jogo, eu jogo. E essa, eu acho que é a grande diferencial de tu realmente ser gamer. É tu poder ali jogar o que tu quer, o que tu diverte. Saber o que realmente é bom e o que é ruim. Não baseado... Nem sempre o que tu não gosta é o que é ruim, né, gente? Ruim é um termo geral. É um jogo mal feito. É um jogo sem graça. Pra todos. Não só pra gente, pra um grupo. Se é claro, esse cara gosta de jogos de corrida, ele não vai jogar um RPG normalmente, né? Ou, que nem eu, gosto de todos os estilos. Então, pra mim, jogo sendo bom, eu vou dizer, ó, esse jogo é bom, gente, peguem e joguem. Mas, voltando então a todo o assunto, pra finalizar bem isso aqui, desvinculhem essa ideia de que gamer é aquele cara que tem o PC fodão, que tem o melhor PC do mundo. E, lembra, gente, tem ótimos jogos aí pra celular, que rodam em notebooks com 2GB aí, jogo mais antigo. Tem os consoles antigos. Se você não jogou um Super Nintendo ou Mega Drive, ou então que seja até um PlayStation 1, PlayStation 2, joga lá que tem muito jogo massa pra vocês aproveitar. Não se prendam. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso jogar, Bel, porque eu não consigo jogar o Far Cry 5. Tem muita coisa legal. É só vocês procurarem videogames antigos. Compre usado mesmo, se for de confiança. Busque informação sobre os jogos que vocês gostem. Não procurem só naquele YouTuber que vocês preferem. Vão adiante, procurem sites especializados, procurem uma mídia exclusiva pra jogos. Que eu acho que é isso que vai trazer um conteúdo realmente relevante pra vocês e com uma informação sem ser de gosto próprio ou manipulada pela grana que os caras pagam pra divulgar o jogo. O jogo é sensacional! Melhor jogo que eu já joguei, cara! Meu Deus! Dá pra ver na cara de alguns que o jogo... Eu já vi, gente. YouTuber falando, ó, esse jogo é um lixo. Dois meses depois, melhor jogo de tiro. Aí, tipo, como assim, sabe? E o jogo não mudou nada. O jogo é o mesmo. Ah, pega aí 50 dólares e fala que o nosso jogo é fora. Beleza! Óbvio que se o cara te pagar, tu não vai falar mal do jogo. Nenhuma empresa vai te pagar pra falar mal. E se tu falar mal, ela não vai voltar a falar contigo na produção de outros jogos. Então, abrem o olho, gente, e ficam antenados. Deu pra entender, gente, a minha analogia realmente, desvinculando PC Gamer do que é Gamer? E vocês, são gamers? Escreva aí embaixo, deixe a tua opinião com respeito a todos e espero que estejam gostando. Já tenho mais nove vídeos prontos aí sobre o assunto, sobre a comunidade Gamer, sobre os jogos aí, e trazendo aí uma opinião clara, minha, né? Sobre o que tá acontecendo aí nos mundos dos games na atualidade e por que muita coisa tá desvirtuada. A gente não pode deixar continuar assim. Então, gente, deixa aquele like, se inscreva no canal, clica na sinetinha lá, e vai nas redes sociais também, porque o YouTube não vai te avisar dos meus vídeos igual, tá? Mas clica no sininho e faz de conta que ele vai avisar. Vai lá no Facebook, vai no Twitter, que vai estar sendo postado todos os vídeos que eu vou estar fazendo aqui. Principalmente agora com esses logs, vou estar trazendo, acredito, que uns dois por semana, ou um por semana no mínimo, porque eu tenho muito assunto pra abordar, que eu deixei pra trás, que eu fui anotando e que eu queria fazer. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend